Sonhar com cachaça é engano, sonhar com vinho é alegria, olha como muda a coisa, sonhar com vinho é alegria, sonhar com cachaça é engano, e se você sonhar bêbada, é porque você está enganada, você está bambambambem, se alguém botou um copo de cachaça ao teu lado, alguém está botando um engano na tua vida, não caia nesse engano não, por favor, tá certo? Sonhar com copo de cachaça, sonhar bêbado, bêbado é pessoa enganada, não importa com o que seja, mas está não bêbado, agora sonhar com vinho é alegria, tá? Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria Oxe, então ele tá inventado hoje, inventado, é? Então preste atenção O sonho com cachaça não é bom Geralmente é engano É ilusão Está sempre ligado, mas com vinho é diferente Vinho é alegria Tá? Ok?